Olá! É um prazer receber você aqui mais uma vez no nosso quarto e último vídeo Tirando as suas dúvidas sobre o tutorial do gladiador Foi um enorme prazer acompanhar você durante um mês inteiro Vendo o seu trabalho, tirando as suas dúvidas E eu queria te dar os parabéns Parabéns por todo o esforço, toda a dedicação pelo trabalho desenvolvido Vamos lá? Vamos para a nossa primeira dúvida do vídeo de hoje? Você pode explicar um pouco mais sobre como devemos estudar a parte de dinâmica? Ok! Existem uma série de exercícios que são voltados especificamente para o estudo de dinâmica linear Eu vou passar para vocês agora um exercício muito útil que me ajudou demais durante a graduação Eu lembro que a gente fazia, em média, uns 80, 80 e poucos desenhos desse tipo Na nossa aula de desenho artístico Então é o seguinte Primeiro você deve escolher algumas esculturas de referência Eu aconselho esculturas gregas E esculturas barrocas também são muito boas para esse exercício E você deve sintetizar o desenho linear dessa escultura Em aproximadamente 5 linhas Pode chegar até 12 linhas no máximo Então você vai trabalhar sintetizando o desenho linear entre 5 e 12 linhas Isso vai forçar você a acentuar alguns aspectos E a simplificar alguns outros Você deve também prestar atenção em qual é a linha principal A linha regente em todo esse conjunto de dinâmica linear Por que devemos flipar a imagem? Então, assim como nos outros sentidos A gente pode dizer que a visão também satura Eu vou dar um exemplo Se você entrou numa festa com a música muito alta E você passou algum tempo ali dentro Você já está uns 15, 20 minutos Na hora que você entra, aquele barulho te incomoda muito Mas depois desse tempo, aquilo deixa de incomodar tanto Se você entrou em algum lugar Que tem um cheiro muito forte Na hora que você entra, o cheiro te incomoda demais Mas se você passa uns 15 minutos lá dentro Ele já começa a te incomodar cada vez menos Com a visão, acontece exatamente a mesma coisa Você olhar durante muito tempo Para uma mesma imagem A visão vai perdendo cada vez mais Ela perde sensibilidade E aí fica mais difícil Para você enxergar o que está fora do lugar Quando você espelhar a imagem Você vai criar para a percepção Uma nova experiência visual com aquela imagem E aí a sua visão vai voltar para o nível zero Ela vai voltar a ter toda a sensibilidade Para analisar aquela imagem É por isso que você deve flipar a imagem O máximo que você puder durante o trabalho Trabalhou uns 10 minutos, vai flipando Às vezes você se empolga muito durante o trabalho E acaba esquecendo de flipar Mas sempre que você lembrar, flipa Como eu posso desenvolver esse pensamento mais abstrato Que você fala no tutorial? Bem, mais uma vez Existem uma série de exercícios Que são especificamente criados Para esse desenvolvimento de pensamento abstrato Primeiro, eu gostaria de explicar O que é o pensamento abstrato E deixar claro Que o que é abstrato aqui É o pensamento e não o desenho O seu desenho Ele deve ter o nível de realismo Que o seu projeto exigir E você deve ser capaz De criar um desenho, uma pintura O mais realista possível Você deve ser quem escolhe O grau de realismo do seu trabalho Não Isso não pode ser uma limitação Por competência Ah, eu só tenho competência Para deixar até tanto realista Você deve ser competente Para deixar com o realismo O mais alto possível E aí você vai adaptar esse realismo Ao nível que o projeto exige Um exercício extremamente útil É o seguinte Você deve pegar algumas pinturas de paisagem É importante que essas pinturas Sejam manchadas Evita a pintura com aspecto muito linear Pega a pintura mais manchada Mais barroca E trabalha, faz uma cópia dela De cabeça para baixo Então você vai virar a sua referência De cabeça para baixo Vai colocar do lado E você vai fazer uma cópia Da pintura inteira De cabeça para baixo A sua pintura Também vai estar de cabeça para baixo Você vai pintar exatamente Do jeito que você está vendo lá Isso Força uma dissociação Entre forma e conceito O ponto que você deve chegar É o seguinte Eu estou pintando essa área aqui Mas eu não sei O que é isso Isso é um conjunto de mancha Esse é o ponto que você deve chegar Porque Quando o pintor Com o pensamento abstrato Desenvolvido Trabalha Ele não tem o objeto em mente Ele tem as formas em mente Então se você está fazendo um retrato Se você está fazendo um olho ali Por exemplo O pintor Ele não tem o olho na cabeça Ele tem um conjunto de linhas Abstratas Que pela relação Vão criar um olho Na representação Essa representação Acontece em um segundo plano O primeiro plano É a relação dessas formas abstratas E é isso Que o pintor tem em mente Da mesma forma Quando você virar de cabeça para baixo A paisagem Você Em alguns momentos Você não vai saber exatamente O que você está fazendo O que é isso aqui Isso é o fundo É o primeiro plano É o plano do meio É uma árvore Você vai ficar Sem saber exatamente O que você está fazendo Mas você não precisa saber O que você está fazendo Você só precisa saber A forma O valor E a cor Daquilo que você está fazendo Então você vai seguir Esses elementos Que são os elementos mínimos Da gramática formal E aí depois você vira Quando você terminar Você desvira ele Para a orientação normal Em um trabalho avançado Já é suficiente trabalhar Com um valor apenas Dedicado ao meio tom? Ok Eu não sei se você está falando Exatamente Quando você desvalou Se é um cinza Para o meio tom Ou se é uma família Se for um cinza Não Um cinza não é suficiente Agora Se for uma família Sim Família é mais do que suficiente A organização é a seguinte Você vai dividir por famílias E nós temos aqui A família do meio tom Dos cinzas médios Família do meio tom E dentro dessa família Você vai desdobrar os cinzas O máximo que você puder Você conseguir colocar 100 cinzas ali dentro Mantendo a relação de parentesco E de forma que eles não apareçam Em nenhuma outra família Está ótimo 100 cinzas Foi um exagero Dificilmente isso vai acontecer Se você conseguir Está ótimo Eu recomendo Você desdobre O máximo de cinzas que você puder Em 7 cinzas 5 em cada família Está muito bom Em um dos vídeos Você fala sobre neutralizar Com a complementar Mas eu não entendi muito bem Como isso funciona? Ok O que é neutralizar com a complementar? A cor complementar É a cor oposta Vou dar um exemplo aqui Com laranja E azul São cores complementares Você tem o cinza de complementar Quando você mistura Essas duas cores Em quantidades iguais Lembrando Sistema cor-luz Se você trabalha com tinta Com pigmento Aí vai depender Do poder de cobertura De cada pigmento Se tem um laranja Que tem um poder de cobertura Muito alto E o azul baixo Então não vai ser Quantidade igual Você vai precisar De mais azul Para chegar no cinza médio Cinza neutro Mas Para facilitar O exemplo Digamos Que o poder de cobertura É igual Então você vai misturar Em quantidades iguais Para alcançar Um cinza neutro Esse cinza neutro Ele não é nem claro Nem escuro Nem frio E nem quente Diferente Do cinza Que você alcança Quando mistura Preto e branco Esse cinza Ele é neutro Se você estiver falando De valor Ele não é nem claro Nem escuro Mas Com relação A temperatura Ele é frio Então Se você colocar Por exemplo Esse cinza Em cima de uma Superfície laranja Ele vai ficar Muito azulado É óbvio Que em cima De uma superfície laranja Qualquer cinza Vai esfriar Mas esse cinza Especificamente Ele vai ficar Muito azulado Você tem vários Quadros barrocos Você vê nitidamente Que eles criavam O azul Usando cinza De preto e branco Inserido em um contexto Quente Laranja Amarelo E tal Puxado para o laranja Se eu botar o amarelo Ele vai desviar um pouco Para o violeta Mas em um contexto Quente Alaranjado O cinza de preto e branco Ele fica muito azulado Então Como você vai neutralizar Uma cor para a outra O que eu quero dizer Com isso Eu tenho uma área No meu personagem No meu cenário Por exemplo Que é a laranja Só que A cor saturada Como a gente já viu Ela é um elemento Ela é um elemento Que quebra A percepção De espacialidade Então Você deve ter Um controle No grau De saturação Para que o olho Consiga ler a imagem Em um ambiente realista De forma realista Então como você vai controlar Você pode jogar O laranja puro Como se fosse Em pintura tradicional Aquele laranja de cadmium Que veio direto do tubo E depois você vai Neutralizando ele Com azul Então Você vai cozinhando A cor Você vai jogando azul E ele vai A saturação Vai baixar um pouco Você joga mais Ela vai baixar mais um pouco E aí você vai Procurar Até achar O ponto certo Que você vai deixar Aquele laranja Se você continuar Jogando azul Esse laranja Ele vai ser Cada vez menos Laranja Até se tornar Um cinza Um cinza Neutro Não é quente Nem frio Nem claro Nem escuro E a partir daí Ele vai começar A ser cada vez Mais azul Cinza Cinza azulado E azul Então o caminho É o seguinte Laranja O laranja Mais neutro O cinza neutro O cinza azulado E o azul É esse caminho Que você vai percorrer Neutralizando uma cor Com a complementar É óbvio Nesse exemplo Que eu dei aqui Com laranja e azul Vai se aplicar Da mesma forma Com as outras cores E as suas complementares Então é isso pessoal Parabéns pelo trabalho Parabéns pela dedicação Dos estudos E obrigado Por adquirir O nosso tutorial Foi uma honra Te acompanhar Durante todo esse mês Um grande abraço E a gente se vê Num próximo vídeo